Um jovem foi preso logo após a furtada, aliás, pelo menos acusada, de um furto à residência na região sul. Acusado de praticar um furto à residência no Jardim Mediterrâneo, o Wellington Lucas Ramos, de 21 anos, foi detido pela própria vítima. Ele foi preso pelos policiais militares e levado para a delegacia para ser autuado em flagrante pelo crime de furto. Foi detido ali por furto pela própria vítima, o dono da residência, que estava chegando na sua casa, nas proximidades já ouviu o barulho do alarme tocando. Ao verificar se aproximar da residência, o vizinho informou que o elemento havia acabado de pular o muro e estaria descendo a mesma rua ali nas proximidades. Quando o proprietário já de pronto começou a seguir o elemento, acionou o 9-0 e foi acompanhando o mesmo, até que deteve ele e ficou aguardando a viatura. Trabalho também rápido, de prontidão da polícia militar, né? Sim, estávamos próximo ali, já chegamos em poucos minutos e foi confirmado ali no local que ele estava ali com algumas roupas, que de pronto a vítima reconheceu o seno dela. Já foi dado voz de prisão ao mesmo e encaminhado à central de flagrantes. E agora vai ser autuado? Vai ser autuado aí pelo furto. Ela está furtando roupa. Isso é um fulerenho, tem que furtar nada, mas vai furtar a roupa do varal ainda. Preso, né? Preso, autuado em flagrante pelo crime de furto.